Entrevista com o treinador Samuel Dias, Botafogo que se prepara para a estreia na Copa Paulista nesta terça-feira diante do Velo Clube em Rio Claro e o time será comandado pelo Samuel Dias que é um treinador auxiliar técnico da casa e que começou a carreira no próprio Botafogo. Samuel, como você está encarando essa oportunidade dada pela diretoria para você para comandar o time? Muito feliz pela oportunidade que a diretoria me deu, que o clube tem me dado. Me sinto preparado para esse momento. O ano passado, em 2020, a gente disputou essa mesma competição com atletas um pouco mais jovens, de 20, 23 anos. A gente fez uma boa competição, a gente colocou alguns frutos aí na equipe principal. E muito feliz por essa oportunidade, me sinto preparado, me especializei para isso, para estar nesse momento assumindo uma competição profissional. Estou no clube desde 2016 e de lá eu vim subindo degrau por degrau, passei por todas as categorias de base do clube, estudando, me capacitando, conhecendo mais sobre o futebol, colocando mais ideias, conceitos, tudo aquilo que eu acredito como futebol. Então eu acho que esse é um momento especial para mim e para a minha família. Estou muito feliz e tenho certeza que a gente vai fazer uma boa competição. E a gente tem tudo para alcançar coisas maiores aí nessa competição, que é o nosso desejo. Samuel Dias, o grupo do Botafogo, tem o elenco do Botafogo, 43 jogadores para a disputa da Copa Paulista, sendo 24 das categorias de base do clube. Como que você vê esses números? Você que fez parte, trabalhou com muito desses meninos que hoje estão aí no elenco principal. Como que você vê esse grupo do Botafogo para a disputa da Copa Paulista? É um grupo que tem bastante qualidade, eu costumo falar isso. Tanto os meninos que vieram da categoria de base do futebol amador, quanto da equipe principal. Eu acho que se a gente conseguir mesclar essa juventude com experiência, a gente consegue ir subindo degrau por degrau, alcançar voos maiores na competição. Eu acho que é uma oportunidade também, principalmente para esses atletas da base, mostrar a qualidade deles, o potencial que eles têm. E quem vai ganhar com isso é o clube. Então a nossa vontade é continuar trabalhando para continuar colocando o máximo de jogadores na equipe principal. Então a gente tem um grupo muito forte, que tem muita qualidade. Eu tenho certeza que se a gente juntar isso, as coisas vão acontecer da melhor maneira. Samuel, o Botafogo começou a se preparar em meados de agosto, com 10, 11 jogadores que estavam parados, que não estavam fazendo parte do elenco da Série C. Depois incorporou com o elenco principal, com o grupo principal que está disputando a Série C. E como foi esse trabalho nessa reta final e a preparação específica para esse jogo contra o Velo? A ideia nossa de trazer esses atletas mais jovens é para a gente poder trazer um pouco mais de amadurecimento, para eles poderem criar um pouco mais de amadurecimento em uma competição profissional e, com isso, ser integrado à equipe principal também. Porque esse é o projeto do clube. A gente é um clube que forma, a gente é um clube que vai atrás de jogadores mais jovens para poder formar e colocar na equipe principal. Então a preparação foi muito boa. Eles conseguiram entender aquilo que a gente tem um pouco mais de ideia, de filosofia, de conceito de jogo. A gente passar para eles para poder mesclar junto com a equipe principal e dar sequência na competição. Essa é a ideia do Botafogo. E essa partida contra o Velo, como foi a preparação específica? A gente se representou na segunda-feira para essa partida. A gente vai com uma equipe forte para o jogo. A gente fez um treino visando as nossas qualidades e os pontos vulneráveis do adversário também para esse jogo. E tentamos colocar ali nesse treino que a gente realizou na segunda-feira. Então a preparação foi ótima, foi boa. E tenho muita certeza que amanhã a gente vai fazer um bom jogo para começar bem nessa Copa Paulista.